o pessoal lhe briga no 1542 pessoal tudo bêbado aí começou uma discussão aqui tem uma beira da morte e outro ferido aqui ó como ficou o estado do ônibus aí ó é roupa é gritalheira ninguém sabe de nada só a multidão aqui pulando ônibus e o samu acabou de levar o samu acabou de levar aí um e ficou outro irmão ferido aí os caras tudo com faca agora de garrafa chamam que tava até armado um revólver saiu pulando aqui ó bolsa olha aí como é que tá a situação e aí e aí e aí e aí